Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a receita vai ser uma caipirinha de vinho. Vamos lá fazer? Oi pessoal, o que a gente vai precisar para fazer essa caipirinha de vinho? 2 limões, 2 colheres de sopa de açúcar, uma dose de vinho, aproximadamente 200 ml de vinho e uma coqueteleira para a gente bater, certo? Antes vamos cortar o limão, vamos tirar essa parte do meio. Aí corta aqui, ó, no meio, deixar um pedacinho menor, né? Aqui, corta outro. Mais uma. Vai colocar aqui. Aqui. Vamos colocar 2 colheres de sopa de açúcar. A gente vai socar bem de leve, tá gente? O segredo não é fazer com força. Soca bem de levezinho, só para tirar um pouquinho do caldo. Assim já está suficiente, ó. Vamos colocar o vinho. É um momentinho que eu vou pegar o gelo. Gelo a gosto também, tá? Se quiser, se quiser bastante gelo, vocês colocam aí. Vamos fechar. Um saque de ir. Um saque de ir. Se vocês quiserem com um pedacinho de limão no copo, vocês colocam do jeito que está aqui, tá gente? Eu gosto de coar. Aí gente, prontinho. Vamos provar? Vamos provar? Maravilhoso, hein? Se for beber, não dirije, hein? Não esqueçam disso. Comenta aí. Dá um like aí no vídeo, tá? Compartilha. E até o próximo vídeo. Valeu, gente. Tchau, 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 tchau.